Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, sou professora de inglês. Bem-vindos ao Meu Inglês Percorrendo o Mundo. Olha, eu tenho certeza que você vai concordar comigo que falar inglês é muito importante. E você tomou um passo incrível que vai te abrir muitas portas. Não importa o quão difícil você acha que seja aprender inglês. E olha, independente se você está começando ou recomeçando, independente da sua idade, da sua classe social, acredite em uma coisa. Você consegue. Você tem um querer e tem um poder. É como diz aquele velho ditado. Onde tem um querer, tem um poder. Então, você consegue. Repete aqui comigo. I can and I will. Vou falar bem devagar para você ouvir e repetir de novo. I can and I will. I can and I will. I can and I will. Isso quer dizer, eu posso e eu vou conseguir. E ponto final. Determine isso. Vá à luta com muita garra e determinação. Olha, e você vai poder percorrer o mundo e conquistar coisas incríveis. Então, a partir de hoje, antes de você começar a estudar, você vai sempre dizer I can and I will. I can and I will. Então, vamos lá. Há muito, mas há muito tempo, o verbo to be se tornou um grande vilão. Coitado, nem sabe o porquê. E é incrível o fato de muita gente, apesar de tê-lo visto na escola tantas vezes, continuar não sabendo nem para que ele serve, nem o que significa, nem de onde vem, nem para onde vai. Bem, eu vou te dizer algo aqui para você nunca mais esquecer o to be e vai saber sempre o que ele significa. Olha só, o mais importante da vida é ser e estar. É ser humano. É estar bem consigo mesmo, com o mundo e com todos ao seu redor. É estar fazendo o que é importante para você e o que você gosta. É estar no lugar que te faz feliz, com pessoas que você ama. Porque essa, na verdade, é a nossa missão. É ser e estar. Ser humano. E estar no presente, vivendo cada segundo dele. Ah, é. Eu sei, eu filosofei. E é isso mesmo. Essa é a ideia. E foi bem proposital começar falando de William Shakespeare. To be or not to be? That is the question. Ser ou não ser? És a questão. Ou parafraseando, aprender ou não aprender o verbo to be? És a questão. Só que dessa vez eu nem te dou a opção. E a pergunta é, aprender ou aprender? Vai querer qual dos dois? Então, grava o que eu acabei de te dizer, porque isso é tão importante quanto relevante. Ser e estar. Verbo to be. É por isso que eu amo tanto o verbo to be. É por isso que ele é tão importante. Porque ele vai te ajudar a expressar a essência do ser e do estar. Então, para expressar ser e estar, você usa o verbo to be. Repete aí comigo. Para expressar quem eu sou, como e onde eu estou, eu uso o verbo to be. Para expressar quem eu sou, como e onde eu sou, eu uso o verbo to be. Para expressar quem eu sou, como e onde eu sou, eu uso o verbo to be. Grava essa musiquinha e deixa ela ficar grudada, igual chiclete na sua cabeça. E você não vai esquecer o que é o verbo to be. Então, olha só aqui agora. Repete comigo. I am. I é eu. E am, sou, é a conjugação do verbo to be para I, para eu. Eu sou, eu sou, ou eu estou. Então, I am, eu sou. Pense em tudo o que você é. Tudo mesmo. Para expressar esse tudo, você vai falar I am. I am, eu estou. Pense onde você está agora. Pense onde você está agora. I am, eu estou. Pense como você está agora. Está feliz? Está satisfeito? Satisfeita? Está triste? Espero que não. Mas aí, para expressar isso, como você está agora, você vai falar I am. E como você está? Eu estou feliz. I am happy. I am. Pense no que você está fazendo nesse exato momento. Então, toda vez que você quiser expressar quem você é, onde você está e o que você está fazendo no momento, você vai falar I am. O I, ele é a letra I maiúscula, que significa eu. Toda vez que você escrevê-lo, ele sempre vai estar com letra maiúscula. Não importa se vem no início da frase, no final da frase, no meio da frase. E aí, para memorizar, você pensa o seguinte. Eu sou tão importante, mas tão importante, que até para escrever, a minha letra fica sempre em maiúscula. Então, quando você precisa lembrar o que de fato significa o verbo de be, Canta a musiquinha para expressar quem eu sou, como e onde eu estou. Eu uso o verbo to be, uso o verbo to be. E agora, eu vou te ensinar uma frase que fala sobre você, já usando o verbo to be. E todos os dias você vai dizê-la. Eu vou falar a primeira frase em português, para você saber o que é. Depois, eu vou te ensinar a falar ela em inglês. Frase número 1. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Depois, a frase número 2. Eu estou feliz. E depois você completa dizendo. Porque eu estou aprendendo inglês. Memorize essa frase e diga sempre. Aí você vai lembrar o que de fato significa o to be. E ao mesmo tempo, você vai dizer para você mesmo essa frase, para te ajudar a ver o quanto você consegue. Então, olha só. Diga sempre sim. I am a wonderful person. I am a wonderful person. Essa foi a parte do eu sou uma pessoa maravilhosa. I am, eu sou, a, que é uma ou um. Nesse caso, vai ser uma, porque se refere à pessoa. Wonderful person. Pessoa maravilhosa. I am happy. I am happy. Eu sou feliz ou eu estou feliz. Nesse caso, vamos traduzir como eu estou feliz. Porque, 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 I am learning English. Perceba que essa frase vai definir quem você é, como você está e o que você está fazendo no momento. Olha só de novo. I am a wonderful person. I am happy. Because I am learning English. De novo. Eu vou te ensinar aqui a falar essa frase de uma maneira bem mais natural, como o nativo. Para isso, vamos usar a contração para I am. Vamos falar I'm. A forma contract é uma maneira mais curta e mais informal para falar o I am. I am. Você vai aprender um pouco mais sobre isso em algum desses módulos. Então, fica assim. No I am a wonderful person, fica I am. E a gente vai fazer um link entre o I am e o A. Vai ficar assim. I am a wonderful person. Olha a diferença de I am a wonderful person para I am a wonderful person. A gente usa um link para ficar mais natural. Na verdade, links são usados em todos os idiomas. Você quer ver um no português por exemplo? Acabei de falar por exemplo. Eu não falo por exemplo. Eu tenho que emendar o por mais o exemplo e falar por exemplo. Por exemplo. Mesma coisa quando eu falo I am ao invés de I am. Lembrando mais uma vez que I am, essa forma contract é informal. Se eu for escrever em meio formal, uma carta formal, eu vou usar a forma normal. I am. Mas vamos voltar lá. Repete comigo. Eu sou uma pessoa maravilhosa. De novo. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Aqui expressa quem você é. E agora, I am happy. Falaremos I am happy. Vamos lá. I am happy. Esse foi fácil, né? I am happy. Because I am. Because I am learning English. Por que? Because. Because I am. Porque eu estou. Because I am. De novo. Because I am learning English. E estou falando agora toda a frase. I am a wonderful person. I am happy because I am learning English. Mais uma vez. I am a wonderful person. I am happy because I am learning English. Lembrando que because, olha só, você vai ver isso bem para frente também, mas because significa porque. E também, ele tem uma forma bem encurtada, informal, reduzida. Você pode falar cause, ao invés de because. Então, a frase que nós aprendemos, pode ficar mais curta ainda com esses links e essas contrações. Pode ficar assim. De novo. I am a wonderful person. I am happy because I am learning English. De novo. I am a wonderful person. I am happy because I am learning English. Learning quer dizer aprendendo. Learning. Learning. Então, para concluir essa primeira parte, lembre-se o que você precisa fazer antes de cada aula. Primeiro você afirma, I can and I will. Lembra que eu falei lá no início da introdução? I can and I will. I can and I will. Eu posso e eu consigo. Tá? Outra coisa. Para lembrar sempre o que significa o verbo to be, você vai cantar a musiquinha. Lembra da musiquinha? Vamos lá comigo. Para expressar quem eu sou, como e onde eu estou. Eu uso o verbo to be, uso o verbo to be. E depois, todos os dias, você vai dizer sempre para você mesma. I am a wonderful person. I am happy because I am learning English. I am a wonderful person. I am happy because I am learning English. Então, por hoje é só. A gente se fala por aí. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. Então, lembra para estabelecer um tempo entre uma lição e outra. Para você poder aproveitar. Tá bom? Um grande abraço. Por hoje é só. Tchau.